As Olimpíadas começaram e a gente tá em ritmo de disputa. Afinal, a gente quer ver os brasileiros voltarem pra casa cheios de medalhas. Mas, como não temos jogos o dia inteiro, a gente vai se dividir entre assistir os Jogos Olímpicos e aquela novelinha. Então, pega a sua camiseta do Brasil e bora novelar! Me serve, Badia! Me serve! Eu sinto um lojo cheiro de cor. Pega! A gente vai começar falando sobre Renascer. Na novela das nove, a Sandra vai conseguir, com a ajuda do Tião Galinha, que os acampados trabalhem nas roças do Egídio em troca de metade da colheita de cacau que as terras derem. E quem também vai ajudar nessa é o João Pedro, que tá super apaixonado e ele vai fazer tudo que ele puder pra ficar mais pertinho da Sandra. E, enquanto isso, a Eliana vai descobrir que tá grávida e vai dizer que o filho é do Egídio. Só que o Damião vai ter aquela intuição de que a criança é, na verdade, um filho dele com a Eliana. E eu acho que ele tá certo, viu? E também essa semana, a dona patroa vai atrás dos direitos dela após a separação do Egídio. E aí ela também vai resolver dar uma chance pro amor e ficar de vez com o Rashid. E sempre bom falar em amor, né, gente? E aproveitando o assunto, a gente vai falar sobre um novo romance que pode vir por aí em Família é Tudo. Isso porque o Tom e a Maya vão se beijar no capítulo de sábado. Bem lá no fim, aquela cena bem pra deixar você pensativo até segunda-feira? Pois é. Isso tudo vai rolar depois deles passarem a semana toda se aproximando e a Brenda incentivando também a Maya a ficar com o Tom. E a gente também vai ter uma reviravolta na relação da Electra e da Jéssica. A Electra vai descobrir que a vilã mente pra ela e vai confrontá-la. Mas, depois, ela vai decidir investigar a Jéssica e aí o Murilo vai insistir pra que ela fique fingindo ali que é amiga da vilã, usando a mesma tática que a Jéssica usa com ela. E vocês lembram que eu falei semana passada sobre o Arthur e a Zélia Noronha lá no Rancho Fundo? Pois bem, ele vai atrás da Zélia. Mas, se engana quem acha que ele quer algo com ela. Ele vai mesmo é pedir que ela fique longe dele da quinota. Esse casal, inclusive, vai viver algumas diferenças, mas vai seguir firme. E olha, vai ser tão firme que eles vão conseguir se casar após um pedido especial lá pro Padre Zezo. Vocês aguardem que vai ser bem nos capítulos do fim da semana. E quem tá infeliz no amor e vai se juntar essa semana é a Deodora e o Arioso. Ela vai perceber que o pai do Arthur tem sentimentos ali pela Zéfa Leonel e vai propor a ele um acordo, o que vai deixar os dois muito mais próximos e, acredito eu, muito mais perigosos. Bom, pessoal, o Bora Novelar de hoje vai ficar por aqui. Mas, vocês já sabem, lá no metrópolis.com tem tudo que a gente encontrar sobre a sua novela preferida. Fica de olho durante o resto da semana e um beijo. Me serve, Batia, me serve! Eu sinto um anjo cheiro de cor. Eu sinto um perno! É casamento! Prostituta! Prostituta!